Hora de conversar com Juliana Rosa, que está em um compromisso neste instante, mas gravou a coisa de meia horinha. Nem isso, há dez minutinhos a coluna dela, portanto, está quentíssima. Diga lá, Ju, bom dia. Bom dia, Megale, Sheila, Carlinha, bom dia para o nosso ouvinte. O governo vai detalhar hoje aos jornalistas a previsão que está sendo feita para cortes de gastos. E, com isso, mostrar que há uma movimentação, um planejamento para que as metas de equilíbrio das contas públicas sejam cumpridas. Desde que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um corte de quase 26 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, a reação do mercado financeiro foi muito positiva, o dólar caiu. Mas, agora, é preciso entender qual é esse espaço, aonde que o governo vai encontrar espaço para cortar quase 26 bilhões de reais no ano que vem. Eles falam muito sobre o tal do pente fino, combater fraudes, principalmente no BPC, o benefício de prestação continuada. Se espera que haja também um cerco maior para reduzir o crescimento dos benefícios que teve uma alta muito forte esse ano. O projeto de lei orçamentária de 2025, com todos os detalhes, vai ser entregue ao Congresso Nacional nesta sexta-feira. E aí o Congresso, claro, com a missão de contribuir para o equilíbrio fiscal. Tem várias medidas estruturantes difíceis de serem aprovadas. Eu sei que o Ministério do Planejamento já apresentou ali para o presidente Lula uma série de medidas, como, por exemplo, reduzir gastos entre militares, um tema super espinhoso. Uma outra questão também que os técnicos do planejamento apresentaram é poder mudar a fórmula de cálculo de reajuste de benefícios. Previdenciários, não ser pelo salário mínimo, ser apenas pela inflação, para poder reduzir o ritmo de crescimento das despesas. Enfim, vamos ver o que vai ser possível. Politicamente é sempre muito difícil cortar, mas o governo sabe, inclusive o Haddad falou ontem, que o presidente Lula está comprometido com as metas fiscais, porque isso é uma questão fundamental para o Brasil poder manter o dólar mais baixo, atrair investimentos, manter o crescimento econômico. Inclusive a economia tem crescido mais forte esse ano com a ajuda desses benefícios, que cresceram muito. Teve um impulso fiscal forte e que não deve se manter nesse ritmo, já com efeitos agora no segundo semestre. O que inclusive vai ajudar a tirar um pouco o pé do acelerador da economia e da inflação também, podendo contribuir para evitar uma alta de juros no mês que vem na reunião do Copom. Tchau. Tchau. Tchau.